Bitcoin que fez o rompimento, o sentimento ajudando, ainda contudo não rompemos o 4 horas, o RSI aqui. Vamos comentar sobre isso para vocês, o que eu espero aqui agora do Bitcoin. Vamos falar também sobre a fala do João Paulo no dia de ontem, a gente teve então decisão de taxa de juros, então a taxa permanecer alterada e agora a previsão também para maio é permanecer alterada, 88% de chance aqui agora nesse momento. E a partir de junho a princípio poderíamos ter cortes de juros, poderíamos dependendo da inflação, mas o discurso do João Paulo foi bastante dovish, falou que os mercados gostariam de ouvir, que eles permanecem com a mesma ideia de fazer cortes da inflação, 3 cortes no caso da inflação, da inflação não, das juros esse ano, e isso deixou os mercados animados apesar do CPI ter saído ruim pessoal, eu não esperava um discurso tão dovish assim, me pegou de surpresa honestamente, é realmente impressionante como o João Paulo conta umas coisas estranhas ali, eu acho que tem muita mentira envolvida ali pessoal, para mim a questão da inflação deve ter buscado um fundo aí. Então vamos falar mais do Bitcoin pessoal, que tivemos aqui também, terceiro dia de inflow negativo do Bitcoin, saiu no dia de ontem, 261 milhões de dólares dos ETFs pessoal, então foi um inflow negativo no caso, saiu dinheiro dos ETFs, inclusive nesse gráfico aqui mostra as barrinhas vermelhas aqui, total Bitcoin ETF net inflow, tivemos aqui 3 barrinhas também saindo aqui, a terceira barrinha saindo com dinheiro saindo do ETF, isso é um sinal ruim para o Bitcoin, então a gente pode ver inclusive o topo do mercado aqui foi mais ou menos aqui, mais ou menos no dia 11, 11 de março, que a gente teve um grande aumento aqui, grande inflow de Bitcoins para o ETF, depois a gente só viu isso aqui caindo pessoal, então para mim um ponto importante de se acompanhar aqui para o Bitcoin, é se está entrando dinheiro no ETF ou não, então por enquanto a gente teve 3 dias aqui consecutivos de quedas, ou seja, dinheiro saindo do ETF, então seria importante ver mais Bitcoins entrando para o mercado continuar otimista em relação a essa questão toda. Beleza, vamos lá caras, Bitcoin, Bitcoin fez esse rompimento aqui para cima, sentimento ajudando, contudo a gente não teve aqui pessoal o rompimento do RSI 4 horas, eu estou no long no Bitcoin aqui agora, fiz um longzinho aqui, estou no longzinho com uma parcial feita devido a esse teste nessa região do nosso RSI aqui agora, e estou querendo fechar esse long na região de 69 mil dólares, fechar o long em 69 mil dólares, por que caras? Porque a gente tem aqui os embalances, eu comentei para vocês no vídeo de ontem, nessa região aqui assim, tem o embalances e também temos liquidez nessa região de 69 mil dólares, conforme eu comentei para vocês no vídeo de ontem, como tem liquidez nessa região aqui em cima, então para mim aqui agora seria uma região interessante para poder realizar esse long, e aqui nessa região, por aqui pessoal, não vou querer muito estar interessado em fazer longs nessa região aqui não para o Bitcoin, eu acho que a gente corrigiu muito pouco ainda, então para mim, pegando essa região de 69 mil dólares aqui, provavelmente vou estar caindo fora, por que é aqui, é uma região de Fibonacci importante, então vou botar minhas ordens aqui pessoal, nessa região, eu já estou com os take profits nessa região ali, só que, se eu conseguir ver o mercado, ver como vai ser, se continuar a movimentação do Open 3 aqui, eu posso até manter essas ordens abertas, e ver como esse Bitcoin vai se comportar acima, mas eu não achei o Open 3 subindo muito forte nessa subida do Bitcoin aqui pessoal, podia ter subido muito mais forte, a gente teve subidas do Open 3 mas não tão fortes assim, inclusive na Binance a gente não teve aqui aumento, na Binance que é a segunda corretora que tem mais do Open 3, a gente não teve tanto aumento do Open 3 assim, isso me deixa um pouco de pé atrás, eu gostaria de muito ver como é que está a CME, mas a gente viu o preço subindo com o Open 3 não acompanhando aqui na Binance, mas no agregado aqui, puxando o agregado do Bitcoin, a gente pode ver que o Open 3 subiu junto com o preço aqui no curto prazo, inclusive deixamos suportes aqui agora, o suporte que a gente tem para o Bitcoin aqui agora, inclusive é essa região aqui dos 63.400 dólares, então se o Bitcoin perder aqui agora os 62.600, essa zona aqui na minha opinião, é um ponto de você trabalhar com stops, se o Bitcoin fizer essa porrada para baixo, perder os 62.600, na minha opinião, perigo para o Bitcoin, então se você está buscando uma entrada aqui no Bitcoin, pode ser talvez uma ideia interessante, partir dos 64 até os 63.600, se você quiser entrar ainda, talvez aqui inclusive puxando o Fibonacci poderia ser uma região interessante, vamos ver uma olhadinha aqui, seria próximo de 6.800, essa zoninha aqui talvez pode dar a oportunidade para quem não entrou no Bitcoin, só que o stop, na minha opinião, não pode ficar muito longe aqui, você pode entrar aqui e botar o stop aqui no fundo, mas eu, no caso, subi meu stop aqui do Bitcoin para essa região acima de 62.500 dólares, e olha como a gente tem resistência aqui agora, tem muita resistência do Bitcoin nessa zona aqui agora dos 69.000 dólares, a partir dos 69.000, a gente tem muita resistência, tem muita zona de open interest aqui em cima pessoal, de gente presa, tá bom? Então o preço voltando aqui, provavelmente essa galera aqui vai tentar sair no 0 a 0, eu acredito que sim, então essa galera aqui estava aqui comprando, quando o Bitcoin estava com a Regina aqui, a gente comprou nessas regiões, apostando na alta do Bitcoin, ficaram presos acima, então isso aqui gera uma região de oferta, ou seja, o pessoal que ficou preso quer sair no 0 a 0 para não correr o risco. Pense como um trader, imagina um trader que comprou aqui nessa região e acabou ficando preso, o cara sempre vai querer sair no 0 a 0, acho que a maioria dos traders aí buscam não perder dinheiro no mercado, então essa região aqui tem muita gente presa, e assim como também tem gente presa aqui embaixo, tem gente presa aqui embaixo também, ou seja, essas duas zonas são as zonas importantes que agora no curto prazo para o Bitcoin, tá bom? Mas do RSI, a gente não rompeu ainda, então no RSI, no 4 horas a gente não rompeu, para mim esse rompimento aqui é muito importante de ver acontecendo, que isso mostra que tem grande chance do Bitcoin a romper, conseguir ficar acima lá, testar o 75 de novo, tá bom? Então esse rompimento aqui do RSI de 4 horas para mim é muito importante, inclusive aqui nos meus conteúdos tem, explicando o que é isso, o que é aqui, no caso na parte RSI aqui, tem aqui RSI rompimentos, se você quiser aprender o que é isso, você pode ler em diversos tempos gráficos aí também, aqui ó, rompimentos, tem um conteúdo só sobre isso, explicando aqui divergência, etc, dá uma olhadinha lá se você não está entendendo o que eu estou falando, então 4 horas para mim é importantíssimo de acompanhar esse rompimento aqui, tá? Isso que para mim pode mostrar que a gente buscou um fundo no semanal e o Bitcoin então, é continuar essa movimentação e romper a máxima histórica, tá? O que poderia acontecer sim, porque a gente não tem aqui pessoal, nessas regiões aqui, a gente não tem tanto volume aqui em cima, tanto como eu esperava aqui, tá? Na verdade eu estava de olho inclusive para fazer um short no Bitcoin, que ele caso deixasse volume muito grande acima aqui, que acabou não deixando, tá? Então por isso, como a gente tem tantos volumes acima e temos bastante volumes aqui abaixo para o Bitcoin, aqui também é suporte, essa região também é suporte, tá? Aqui também o Bitcoin não perdeu o suporte, então a gente tem muito volume abaixo e não tanto volume acima, tá? Então por enquanto, eu acredito que tem chance de Bitcoin romper assim, essa máxima histórica, mas devido à questão do ETF também, aí o Bitcoin está esticado, eu vou ficar um pouco alteloso nessa região aqui, tá bom? Eu quero falar rapidamente sobre o SP500, que rompeu aqui, tá? O SP500 rompeu o topo anterior, então realmente foi um bom, os mercados gostaram aí da fala do João Paulo, tivemos um rompimento da SP500, tá? Um excelente sinal aqui, tá? Um sinal bullish aqui também, inclusive a RSI está rompendo aqui agora, até no diário aqui também, é uma linha de tendência, querendo romper aqui nesse momento, né? Está bem interessante aqui a SP500, fez a continuação de uma aumentação, tá? Um sinal bullish, muito bom, e o DXY tivemos correção no dia de ontem, eu estava acompanhando aqui essa fala do João Paulo e o mercado começou a fazer essa correção aqui do DXY, que está agora aqui querendo engolfar também, é importante prestar atenção, porque é uma coisa que o João Paulo falou, que foi bastante dovish, mas como o mercado vai realmente ver essas coisas que ele disse, né? E eu estou vendo, honestamente, pessoal, como uma... parece que ele está querendo um pouco passar um pano ali na coisa, sabe? Eu achei isso um pouco, tá? Beleza, vamos ver a THQ e o STT, vamos aumentar aqui, então, o Ethereum subiu junto com o Bitcoin, né? Então, longzinho, bom aí, pegou um suporte bastante interessante na região dos 3 mil dólares. Eu comentei para vocês bastante tempo, né, pessoal, que a zona que eu queria comprar o Ethereum seria a região próxima dos 3 mil dólares ali, onde tinha a base ali do Open Interest, foi exatamente onde o Ethereum buscou lá, tá? Então, da oportunidade de compra, apesar de ter rompendo o último volume aqui, né? Tá? Que é perigoso. Então, o ETH, a gente está rompendo aqui o RSI no diário, no RSI não, no 4 horas, tá? Que é um sinal bastante interessante. Vamos ver se também os educadores de sentimento ajudam aqui agora o ETH. Ó, suporte aqui, estamos agora em os anos de resistência aqui para o ETH, tá? Bem próximo aqui, essa região dos 3.600 aqui vai ser resistência, 3.700, tá? Então, está em regiões de resistência também, tá? Importante ver como vai ser. É, não estou vendo nenhum suporte, vamos puxar aqui só essa regiãozinha, dar uma olhadinha aqui se eu consigo contar alguma coisa. Teremos suporte, temos suporte aqui no curto prazo aqui no ETH, nessas regiões aqui, ó. Nessa regiãozinha aqui dos 3.400 por aqui, tá? Então, poderia até dar uma abordagem de entrada aqui no ETH, tá? Mas, na minha opinião, o stop tem que estar aqui embaixo, né? Então, você tem que calcular o risco de retorno. Eu acho que está um pouco complicado. A gente está em região de resistência, né? Os suportes são mais afastados aqui, né? Os 3.400, tá bom? Então, talvez se ele corrigir para cá que é assim, pessoal, tá? Pode dar uma abordagem de entrada de novo no Ethereum, tá? O Ethereum fizer essa movimentação aqui, a gente pode ter uma abordagem de entrada no Ethereum também, tá bom? Mas, na minha opinião, tem que fazer parcial aqui nessa região, pessoal, 3.700 por aqui, tá? Eu acho que sim. Inclusive, o ETH, a gente tem vários embalances acima também, ó. O Bitcoin tem só um embalance aqui de venda nessa região, o ETH tem vários, né? O ETH tem vários embalances de venda aqui em cima, até a região dos 3.700, ó. 3.730 aqui, mais ou menos, tá bom? Então, é possível o ETH pegar toda essa zona aqui, ó. E eu estou apostando nisso, tá? Inclusive, aqui temos embalances de compra aqui embaixo, ó. Então, aqui uma boa entrada, ó. Se você não entrou no ETH ainda, aqui pode ser uma boa entrada de fazer, né? Então, temos open interest, temos embalances de compra embaixo e aqui embalances de venda acima, tá? Então, caras, vou finalizando por hoje aqui, a live, devo voltar aí quando eu chegar no meu destino aí, por volta das 6 da tarde, mais ou menos. Eu, dependendo, faço um update pra vocês aí, esse Bitcoin pegar os 69 mil dólares, tá bom? Então, no mais, é isso. Um abraço. A gente se vê, então, dependendo da moção do preço ou depois das 6 horas da tarde aí, tá bom? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.